Júri, Drago com Espada, Divine Valkyrie, o Aquiles Fusionado, na skin do Salão dos Elementos Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um torneio dos combos bizarros Onde os seus combos fazem a diferença Peça o seu combo e vamos lutar! Primeiro combate hoje, galera, o combo da Júri, do Maka Makami Contra o combo do Divine Valkyrie, da Hitplay Forsyth E a arena de hoje foi escolhida pelo Gabriel Fire 30 Plus Junto com a música do Sonic que está tocando Ele escolheu até a música de hoje Vamos nessa! Precisa um Light RIP? Tá vamos nós, galera! E aqui, ó, vamos nós! Que impacto furioso o combo da Júri Indo pra cima desse Divine Valkyrie tão magro, gente E se você quer participar aqui, galera É só colocar nos comentários sua ideia de combo ou arena E o primeiro ponto, o combo da Júri 1x0 Isso é um Light RIP! Segunda rodada, galera, Light RIP! Esse combo da Júri, como ele é bem mais pesado que esse combo de Divine Valkyrie Então é por isso que a gente está lançando ele primeiro E como é o wing normal, então tem que colocar o combo no modo high Jogando pra trás do inimigo novamente Atenção, combo da Júri 2x0 E agora terceira rodada Será que já vai ganhar agora? Lembrando, inclusive, galera E jogar o oponente pra fora aqui É um ponto apenas 2x1 de Divine Valkyrie Precisa um Light RIP Quarta rodada, galera Light RIP Atenção! Gente! Olha esse impacto gigante! Chegou pra fora, tropeçou das pernas Mas é 3x1 Combo da Júri Avança pras finais Agora nós temos o combate de dois Bladers Ryans O combo do Dragon com espada do Ryan Red Goquette Contra o combo da Aquiles fusionado do Ryan Bladers Precisa um Light RIP! Então vamos lá, galera Exchange Plus No modo de ataque Temos aqui Ryan contra outro Ryan Jogou pra fora Primeiro ponto da Aquiles fusionado 1x0 Aonde? Dois, galera Entra o Aquiles Entra o Dragon com espada Vamos lá Ricochete Chegou pra fora Tá 1x1 Light RIP Terceira rodada Entra o Aquiles Entra o Dragon, galera O placar tá empatado Fez o oponente escorregar pra fora Agora tá 2x1 pro Dragon Fez um Light RIP Mais uma rodada, galera O Dragon tá na frente Veio o Aquiles Em seguida Atenção Olha o perigo aqui Finalmente os dois conseguindo aqui Se equilibrar melhor Quase foi pra fora novamente Aquiles Foi pra fora de novo E aí então É o Dragon com espada Que vai ir pras finais E agora, galera Chegamos no último combate O Dragon com espada Contra a Juri Do Street Fighter Quem é que junta 5 pontos? Fez um Light RIP Lá vamos nós, galera Light RIP Começa a luta Olha isso Já jogou pra fora Primeiro ponto é do Dragon 1x0 Light RIP Segunda rodada Entra o Dragon Entra aqui, Juri Muito bem Dragon, olha aí Querer utilizar sua mola Pra jogar seu oponente pra longe Mais um impacto Mais outro Olha isso Se tivesse alinhado com o buraco Outra vez Eu acho que agora vai empatar o placar Atenção, Juri Ali no meio Com o seu Zonidash Oxo Aqui agora tá 1x1 Light RIP, galera O combate Segue E é importante dizer também Quem é que fica no terceiro lugar? É aquele Que perdeu pro campeão Então digamos que o Dragon Vença hoje Então o terceiro lugar Foi o combo que ele ganhou Naquele round dele Agora tá 2x1 Fez um Light RIP Dragon então Segue avançando Muito bem Eita E empatam de novo 2x2 Let it rip, galera O placar está empatado Como é que vai ser agora, viu? Atenção Se fosse na Arena DB A história teria sido outro placar Tava mais avançado Mais um impacto grande Esses dois Bs com as Gears Bem grandes aqui De pegar no chão Que é que agora vai fazer O terceiro Rodopiou ali, Juri Dá um com espada 3x2 Let it rip Os combates Continuam, galera Até chegar em 5 Vamos lá Ixi, de Gears pegou muito Dá com espada Meu Deus, gente Agora tá 3x3 Mais um round, galera O placar vai sempre Ele vai Ele volta Empate Vai outra vez Olha aí S-Gear e D-Gear batendo Vamos ver Eita, gente O que foi isso? Foi empate Empate Os dois saíram e voltaram Não, o placar vai ficar do mesmo jeito 3x3 Isso é um Light RIP Gente, que round foi esse? Os dois Bs se jogaram pro buraco E os dois voltaram Ao mesmo tempo Placar 3x3 Agora o que leva esse próximo ponto? Atenção Pera, pera aí Pera aí Pera aí Agora sim Dragon 4x3 Let it rip Galera Já perdi a conta De quantos rounds foram Mas aqui a luta Só acaba em 5, viu? 4x3 pro Dragon Vamos ver Só falta agora Combo da Juri E lá E equiparar tudo outra vez Vamos Ixi Contornou ali o Zone Pera aí Muito inclinado Dá um com espada Ele ficando sem giro Vai chegando no fim Vai chegando no fim Agora os dois Batalha de lados agora Pera aí Equiparou de novo 4x4 Fiz esse um Line RIP E pois é galera Esses rounds aqui Deram o máximo Depois de muito pancadão Que vai e volta Gente Finalmente Está resolvido É vitória No combo da Juri Galera Em um dos torneios Mais empolgantes Que a gente já teve Aqui nesta série Com idas e voltas E vários pancadões No fim Este foi o combo Que piufou galera E para participar Não deixem de mandar O seu combo Aqui embaixo Sem falar também Dos dois últimos episódios De Baby Bird Quad Strike Que foram postados De uma só vez Na rede Hulu Dos Estados Unidos Não deixem de assistir E pedir seu combo E até a próxima E até a próxima